Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Mais uma vez trazendo um vídeo para vocês Hoje eu estou aqui no cemitério Parque Bom Jardim Aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará Eita, o vento hoje está forte Gente, a pedido de alguns inscritos do meu canal Eu vim tentar localizar o túmulo da professora Geisa Firmo Gonçalves Ela que foi brutalmente assassinada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2000 Quando o rapaz sequestrou o ônibus da linha 174 no Rio de Janeiro Que infelizmente acabou com a morte da professora cearense Geisa Ela que era professora de artesanato em um centro comunitário na favela da Rocinha Geisa, vou explicar para vocês mais ou menos o caso O caso ocorreu em 12 de junho de 2000 Onde o Brasil parou para assistir e ver o desfecho infeliz daquele sequestro Sandro, o sequestrador, Sandro Nascimento fez 11 reféns com um revólver calibre 38 Geisa era casada com Alexandre Magno e estava morando no Rio de Janeiro há pelo menos um ano Apenas tinha ido para o Rio de Janeiro com o marido em busca de uma vida melhor Aqui gente, no cemitério público, aqui é um cemitério público O que acontece, os sepultamentos são feitos, geralmente são para famílias que não tem muita condição No momento da perda doente e recorrem à prefeitura para que ocorra o sepultamento Após três anos, aqui nesse cemitério do Bom Jardim, o corpo é exumado Os restos mortais são exumados, a família vem e exuma os restos mortais E aqui existem os suários, certo? Aí a família pode optar por deixar no próprio suário daqui do cemitério do Bom Jardim Ou cremar, fazer cinjas ou sepultar em um outro cemitério com a família No caso da Geisa, gente, eu falei aqui com a administração, dei a data, dei nomes, dei tudo Mas infelizmente eles não localizaram O pessoal da recepção me tratou muito bem, me ajudou a tentar localizar Mas infelizmente, passados 23 anos, mesmo com o nome completo, data, tudo exato O sistema não localizou o nome da Geisa Eles ficaram com o meu contato, certo? E ficaram de me dar um retorno aí durante essa semana Mas como eu já estava aqui, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês explicar a situação Então, tá certo? Possivelmente ela já está em algum usuário daqui Se ela tiver ficado aqui, se a família não tiver levado para outro canto Aí eu perguntei, se a família estiver levada, é ela mesmo? Se a família estiver levada, eu vou saber se o que fica no sistema É para ficar no sistema o local para onde foi colocado o que a família fez, entendeu? Aí a gente vai esperar aí o Vitor, se eles me retornarem aqui E eles localizarem aqui Eu prometo para vocês que eu venha mostrar para vocês, tá? E para finalizar, eu vou terminar aqui a minha narrativa Giz era casado, né? Morava no Rio com Magno, com Alexandre Magno Já o sequestrador, Sandro, ele foi morto, né? No mesmo dia, asfixiado dentro da viatura da PM Ele tinha, Sandro tinha apenas 22 anos de idade E ele era um sobrevivente do massacre da Candelária Uma chacina que ocorreu na noite do dia 23 de julho de 1993 No centro do rio, certo? Sandro, ele foi enterrado no cemitério do Cajur como indigente Porque nenhum familiar resgatou o corpo ou fez contato, né? E ele foi semputado em uma cova rasa, né? Rasa que a gente fala é essas do chão mesmo Como indigente no cemitério do Cajur, certo? Então é isso, galerinha Curtam, comentem, compartilhem, mandem sugestões Vai ficar aqui Em aberto, né? Mostrar para vocês o túmulo Porque realmente não foi encontrado Mas ela foi sepultada nesse cemitério, certo? Se a direção entrar em contato comigo Eu vou ter o maior prazer de vir aqui Mostrar e prestar mais essa homenagem A professora Geisa, certo? No mais é isso, galerinha Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau